Agora que sabemos por que fazemos algo a ambos os lados de uma equação, vejamos se conseguimos aplicar isso a algumas equações. O objetivo é calcular o valor de uma determinada incógnita. Imaginem que temos x mais 7 igual a 10. O objetivo é calcular o valor de x. O que isto me diz é que um determinado valor adicionado a 7 dá 10. Talvez até consiga calcular isto de cabeça, mas se quiserem ser um pouco mais sistemáticos, terão de isolar o x no lado esquerdo. Para isso, teremos de retirar daqui o 7. Subtraímos 7 ao lado esquerdo, mas para que isto continue a ser igual, tenho de fazer no lado direito o que fizer no lado esquerdo. Lembrem-se da balança para a manter equilibrada. Deste modo, podemos dizer que o lado esquerdo continua igual ao lado direito. Assim, ficaremos com x, estes 7 cortam-se, é igual a 10 menos 7, ou seja, é igual a 3. A incógnita é 3. E podem confirmar, 3 mais 7 é, de facto, igual a 10. Vamos tentar mais um. Suponhamos que temos a menos 5 igual a menos 2. Este é um pouco mais interessante, porque temos estes números negativos. Mas podemos usar exatamente a mesma lógica. Queremos ficar apenas com a no lado esquerdo. Para isso, teremos de eliminar o menos 5. A melhor forma de eliminarmos menos 5 é adicionar 5. Então, é isso mesmo que vou fazer. Vou adicionar 5 ao lado esquerdo. Mas se quiser que o lado esquerdo continue igual ao lado direito, o que fizer num lado, terei de fazer no outro. Então, também tenho de adicionar 5 ao lado direito. Assim, no lado esquerdo, fico com a. O 5 negativo e o 5 positivo cortam-se. No lado direito, que vai continuar a ser igual ao lado esquerdo, porque fiz a mesma coisa em ambos os lados, temos menos 2 mais 5, que é igual a 3. Portanto, a é igual a 3. Mais uma vez, podem confirmar. 3 menos 5 é, de facto, igual a menos 2. E o lado esquerdo está na 6. Obrigado.